Vou abrir mais Não, 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 não me abandona não, Val Não é porque você me deu três adesivos maneiros que você tá no crédito Pera aí, velho, vambora, vambora Um vermelhinho, um vermelhinho, pô Um dourado, um doura... Um dourado, um dourado Um dourado, filho da puta Um dourado, filho da puta Um dourado, da Vitality, cara Um dourado, pô Se não valer pelo menos 100, eu fecho a live, hein Se não valer pelo menos 100 Ó, isso não é brincadeira Você consegue abrir caixa de graça se você quiser É só clicar no primeiro link da descrição Pra entrar aqui no Hellcase, que é um site de abertura de caixa Depois você vai no canto superior direito No botão escrito REFIL Em enter promo code, você digita POLIX Da APLICAR, que você ganha crédito de forma 100% gratuita Pra abrir caixa aqui no site Deu de leita? Macha leita? Calma, tira, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Corri Que isso? Comeu? Que que é isso? Tá perdido, pai? Tá sem tempo, pai? Tá sem tempo, paizão? E vai tomar de faca nova Vai tomar de faca do Rian Vai tomar de faca do Rian Vai tomar Vai tomar de faca do Rian Vai tomar de faca Quase Banguei tetris, banguei tetris É, tudo lá, tudo lá, galera Tudo lá Tudo lá Nossa senhora Falá se progústamente, colegas Falá se progústamente Meu amigo Risos, risos, risos Risos e mais risos Peguei, pode esquilipar Deixa eu passar a primeira aqui Acho que eu vou ter que ter take Tenho flash campanado perfeita pro Rian Então já baguei, já vai Ah Já baguei, já vai, mané Nossa, baguei boa Quem mandar ganha uma faca, hein Ah, mentira Você não vai dar faca a nada, rapaziada O cupom polex no real case é o seguinte A faca é fácil, tá? Então eu vou sortear essa faca aqui pra vocês É mais ou menos assim, ó Presta atenção Ah, você não vai ganhar faca a nada Você tá joeira Então tá bom Não vou ganhar a faca, não? Então tá bom, ó Pode ter que gostar em mim, tá, Alex? Tá, tá bom Pode entrar B, pode entrar B, pode entrar B Pode entrar B Pode entrar B Peguei CT Eita B da mais clear Eita B da mais limpa Confia no fake Confia no fake do pai Confia no fake do pai Esquece Aulas criando Caverna, vai tomar só uma Boa, acertou Boa Joga aí, rapaziada Pode dar o Tá louco Bom de visitar pro Nakal, rapaziada Foi mal Mercado, tô plantando, ele acha que ele vai sair Tá ele, galera Vou pegar a K do 5 Ai, que raiva que der Bora Opa Faca Ah, tá servo Tenho, 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 tenho outro Eu tenho outra flash, né? Vai, 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 vai Ai, tem meio Burra, né, então Meio, meio, meio Tem muita gente não Vou ter que matar Eu vou ter que dar no escope Eu dou no escope No escope Para mais Desculpa Nada fundo Pode deixar o fundo Pode deixar o fundo Fica um varão no meio Tem fundo, tem fundo Fundo, entrou um, peguei Entrou mais outro, peguei Ué, a gente tá... Eu tô multado, eu tô multado. Burrice. Era pra ter plantado, tá ligado? Muito tempo. Muito tempo, mano. X1, tá mercadote também. Não tenho certeza, tá? Joga muito. Calma. Tá pro bomb. Tá pro bomb? É perfeito pra flash, melhor ainda. Pode bangar. Banguei. Já vou bangar outra, não te cega, só vai. Te matou cega. Atrás do bomb. Dois op. Foi o porta. M4 jungle, M4 jungle. Beleza, God team. Liga, vou dar um tap. Voltei, 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 voltei. Não vou entregar. Banguei aqui, ó. Olha a banguei. Essa banguei foi muito boa, mano. É perfeito. Não quero mais nada. Não quero mais nada não, mano. Me respeitar. Essa pescara aqui, família. Pra vocês que estão assistindo a live, ó. Tá já WP? Quer trabalhar pro tapete? O que você vai fazer? Vai colar aqui, ó. Vai clavar aqui na esquerda. O cara pulando. Ó. Tem L, tem L, tem L. Entendeu? Entendeu? Chega, chega, chega. Ah, Cold. Cold me cagou, véi. Ó. Um V1, um V1. No dia que o Felipe ganha isso, eu mudo meu nome pra Arnaldo César Coelho. No dia que o Felipe ganha isso, eu repito. Eu mudo meu nome pra Arnaldo César Coelho. Entendeu? Ó. Ó o QNS. Mano! Eu sei o mano. Joga muito. Joga muito. Ele é a massa de Alpi. Ele é a massa de Alpi. Cara, eu não sei se vocês estavam aqui quando eu quase recebi o gank do Fallen, mas quase que foi, velho. O Fallen, ele falou... Vai carregar essa arma. No eco, percebeu que... Au! Uau! Uau! Eu sou o Fallen. Quero ver que eu sou o Fallen, fala eu. Pelo dar um no scopezinho. Nerdão, pra você. No scopezinho do Fallen. Calma. Eita, ele vai tentar, tá? Tem aranha. A aranha tá forte. A aranha tomou realmente. Planta, 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 planta! Eu não vou conseguir chegar, eu te amo! Planta. Pode, 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 pode. Por fogo, por fogo, por fogo, que é B. Ai foda, velho. Tem teco liga, teco liga. Peguei meio, o que que é isso? É L, ele é avançado. Ele é P. Tá morto, tá morto, tá marcando. Peguei, peguei, peguei. Ah, ele tá L de AP, L de AP, cuidado. Tá, tá, tá. A frente da caverna da smoke, velho. Ah, vou tentar pegar L então, foda-se. Peguei L, peguei L, peguei L. Você quer aonde? Você escolhe um B e um lá na caverna. Vamos, vamos passar L. Passar L. Onde? Ah, minha daça, velho, pós. É teu, palha. Acezinho, Acezinho, respeita, 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 pode clipar o Ace do pai. Acezinho, Acezinho, respeita, pode clipar o Ace do pai.